Qual é a família? Bora ter mais uma conversa hoje, de amigo pra amigo, de quase terapeuta, de um grande parceiro que tá crescendo aqui, eu tô felizão, sobre comparação. A conversa aqui hoje, por mais que seja descontraída como sempre, é um pouco séria, porque as pessoas o tempo todo jogam na sua cara e falam Cara, você tem que parar de se comparar. Não é assim que funciona a vida. Você não tem que olhar as redes sociais e achar que isso é aquilo. Mas já reparou que todo mundo fala de como você tem que parar de se comparar, mas ninguém te explica como e do porquê. Então aqui eu vou ter essa conversa contigo, porque eu já sofri disso, eu não quero mais sofrer. E eu quero que você entenda também pra você começar a se inspirar e aprender quando você tá absorvendo conteúdo bom, pra você botar aquilo em prática, do que quando você só tá assistindo e vai cada vez mais te absorvendo aquilo ali. Você não consegue parar de assistir, mas ao mesmo tempo você começa a ver que tá te fazendo mal. Então se liga. O que acontece? Você pode ver que na internet tem um tempo todo conteúdo de tipo, quanto eu consegui somar na minha conta bancária em sete meses, quanto eu investi, quanto deu, ou então tipo, como foi ganhar um carro, comprar um carro, isso e aquilo tem o tempo todo aparecendo pra você. Você fica curioso. Mas por quê? Você literalmente quando começa a assistir isso, as pessoas tão aprendendo a te mostrar de uma forma como você se sinta no lugar delas. E não que isso seja ruim, às vezes isso literalmente te traz uma motivação gostosona, tá ligado? Mas a questão é a seguinte, tem pessoas que tão ficando viciadas nisso. Não só nisso, como todo o conjunto do TikTok, do Instagram, Reels e Shorts. Cada vez mais, pra você que não sabe, os vídeos tão ficando mais curtos, o tempo todo tem um corte, o tempo todo tem uma edição pra você ficar aqui, ó. Sem parar pra pensar que você pode sair daqui, ó. Isso te gera uma dopamina, te gera uma vontade de estar, tipo, caramba, tô consumindo coisa que eu quero, que eu quero. Ou se você não tá consumindo coisa que você quer, você arrasta pra cima, arrasta, arrasta, arrasta. Gostei, 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 o que acontece? O teu organismo, ele começa a se acostumar que tem um tempo todo na mão alguma coisa criativa que vai te satisfazer, sacou? E as pessoas fazem isso postando no Instagram as vitórias delas, pra onde elas tão viajando. Por isso que tem muitos conteúdos, criadores de conteúdos que postam o tempo todo lugares incríveis, viagens incríveis. Pra às vezes, ou te vender alguma coisa pra falar, olha a vida que eu tenho, olha esse sentimento que você tem do parminédico e vem por aqui que eu vou te ensinar também. Ou simplesmente só querem mostrar a vida delas e do porquê você tem que tomar cuidado com isso, porque você não consegue parar de ver. Pelo simples fato de você sentir a alegria delas como se fosse a sua. Então, isso é um perigo muito absurdo, porque às vezes você deixa de fazer as coisas pela sua vida, você deixa de procurar pelo fato de você estar viciado em viver a vida dos outros. Então, essa é, na verdade, acho que pra mim, cara, esse é um fator crucial do quando você tem que estar na internet aprendendo ou não. Então, exemplo, eu gosto muito do desenvolvimento pessoal, audiovisual, porque, né, eu trabalho com isso aqui. Inclusive, meus outros vídeos estavam o tempo todo desfocados porque eu estava com um problema no foco dessa câmera, mas agora eu resolvi. E, literalmente, eu quero ter essa conversa pra... Começa por em prática, cara. Tudo que você assiste, as coisas vão funcionar pra você quando você começar a agir. Quanto mais você achar que tem que aprender, quanto mais passo a passo você achar que tem que assistir pra fazer alguma coisa, mais longe você tá do que você poderia estar ganhando, sacou? E eu falo isso por mim. Exemplo, eu fui fazer três vídeos pro YouTube, o exemplo que eu dei agora. Às vezes eu vejo pessoas conquistando muitas coisas e eu julgo, eu falo, não, poderia ser melhor, não, poderia estar passando por elas ou não. Se eu tivesse fazendo isso com o dinheiro deles, eu estaria muito acima. Mas, olha, eu fiz três vídeos. Um deles eu botei no ISO automático, teve um erro aqui, não sei se você viu o vídeo anterior, eu ficar piscando. O outro eu perdi o foco e agora sim eu acho que tá tudo lindo. Até o monitor eu trouxe aqui. Então, assim, você viu que eu fui aprendendo até as coisas básicas antes de julgar as pessoas. Então, primeiro, todo mundo gosta de parecer que tá tudo muito fácil. E você olha aquilo, por isso que você se sente nessa vitória. Porque quando alguém te mostra os resultados dela, você fala assim, cara, peraí, se ela só fez isso, 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 eu também vou conseguir esse resultado aqui, eu já tô sentindo. Mas, às vezes, você não faz. Ou quando você começa a tentar fazer, na primeira semana, na segunda, você desiste. Porque, na verdade, não era tão fácil quanto você imaginava. E eu tô vindo aqui pra te falar que, cara, óbvio que não é fácil. Pra mim é uma parada muito simples na minha cabeça, é óbvio que não é fácil. Eu vi agora umas estatísticas que 97% da população brasileira ganha menos que 5 mil reais. Enfim, cara, a gente vive numa situação muito crítica aqui, eu não faço ideia das histórias dos outros países pra comparar com o Brasil agora. Mas você não vê ninguém milionário o tempo todo, você não vê ninguém, olha o seu redor, você não vê ninguém com um carrão, ninguém tendo uma vida esbanjando o tempo todo ao seu redor, não tô falando da internet. E por que eu tô falando disso tudo? Porque é difícil ganhar na vida, cara. Necessita de constância, necessita de parar de se vitimizar, necessita de acreditar em você, necessita de fé. Então, eu tô te conversando aqui contigo porque, cara, tem 5 anos que eu queria fazer vídeo pro YouTube, eu demorei tanto pra acreditar em mim. Eu tentava uma vez ou outra e não dava certo, eu me sentia muito mal e eu desistia, mas isso aqui foi a parada que me colocou no mundo, saca? Eu sou muito grato pelo YouTube e os criadores de conteúdo daqui, porque foi aqui que eu aprendi a falar inglês, foi aqui que eu aprendi a criar, foi aqui que eu aprendi a ser a pessoa que eu sou, até a forma de conversar, a forma de falar, a comunicação, saca? Isso me inspirou muitas coisas, então, eu deixei de inspirar muitas pessoas por estar aqui com medo de não ser perfeito ou medo de não ser igual àquela pessoa. Eu sempre queria mais, uma câmera melhor, algo a mais pra entregar e, de repente, as pessoas só querem eu, as minhas experiências, o que eu quebrei a cara na vida, como eu posso explicar a vocês como não quebrar, como motivar vocês que eu sou uma pessoa muito pra cima, como falar pra você aqui agora, parar de se comparar e aprender a usar a internet pra um lado bom e não pro lado ruim. Começa a criar por você, comece a tentar botar em prática o que você gosta de fazer, o que você gosta de estudar, que as coisas vão funcionar. Então, no vídeo de hoje eu quero te dizer que o mal da comparação é o fato de você, por dois pontos, a primeira, achar que tudo é muito fácil e julgar as pessoas e estar sempre reclamando de inveja. Não é que você seja uma pessoa invejosa, mas dá uma raivinha. Tem até uma palavra, eu esqueci agora, mas enfim, o fato de você ver alguém sempre viajando, alguém sempre fazendo fotos incríveis e você nunca... Cara, a vida pra aquela pessoa aconteceu da forma que teve que acontecer e agora é sua. Como é que você vai fazer pra mudar isso? Como é que você vai fazer pra mudar a sua situação atual? Se você só reclamar, nada vai adiantar. Então, assim, eu tava querendo muito montar um estúdio pra fazer um videozão, pra falar isso e aquilo, roteiro. Cara, eu tô sem roteiro nenhum. Eu parei aqui pra conversar pra vocês. Porque hoje, na minha opinião, tem tanta gente querendo o tempo todo tacar dopamina de coisas rápidas, editadas e tal. Eu tô querendo te mostrar o lado real do ser humano, que a vida é isso aqui. As coisas não são fáceis, mas você vai construindo tijolinho por tijolinho, acreditando em você. Então, eu tô vindo aqui, se esse video que é pra você não é sem querer, confia em mim. Começa por em prática. Se você gosta de desenhar desenha, se você gosta de falar de determinado assunto, fala. Mas, assim, aprenda a ter o seu jeito. Se inspire nas pessoas, mas não se compare. Sabe qual o meu método que eu fiz pra facilitar tudo isso? Eu entro na internet e eu sigo um monte de pessoas que eu gosto, obviamente. E eu vejo algum conteúdo que eu gostei muito e eu salvo, eu não vejo mais nada. Eu falo, vou botar isso aqui em prática. Não importa. Porque, às vezes, a gente entra, a gente salva tudo, a gente compartilha tudo, a gente fala que vai fazer e vai fazer e nunca faz. A gente tá num ciclo o tempo todo de achar que vai fazer, que tudo é muito fácil. Porque todo mundo mostra como se a vida fosse fácil, mas não é. E, de repente, na sua vida atual, você começa a se sentir mal porque você tá o tempo todo vendo o tempo passar e fala. Cara, peraí. Como é que eu tô vendo tantas pessoas ganhando na vida e eu não cheguei lá ainda? O que é que tá acontecendo? É porque você não fez. Você caiu nessa ilusão de que a vida é fácil, que as pessoas compartilham, mas para e olha ao seu redor. Olha quantas pessoas têm ao seu redor que não têm ainda a vida que elas querem ter. Então, pra você ter, você tem que batalhar, você tem que lutar dia por dia atrás dos seus sonhos. Inclusive, ó, isso aqui, pra vocês que não sabem, eu vou até deixar o link aqui embaixo. Vai voltar no estoque, a minha marca de boné. Porque eu queria misturar a forma como eu vejo o mundo com alguma forma de monetizar. Eu odeio vender curso, eu odeio... Eu tinha essa contra-coach, essas coisas. Aí eu falei, ah, não sei o que eu vou falar. Mas hoje eu tenho minha própria... Eu tenho o meu próprio aplicativo, minha rede social. Inclusive, também tá aqui embaixo. Se você quiser entrar lá, toda quinta-feira eu troco ideia com meus alunos. Eu falo sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, relacionamentos. Enfim, como você pode ter a sua vida dos sonhos. E, cara... Eu tô fazendo a parada andar, saca? Eu tô somando na vida das pessoas. Pelas experiências que eu tive e pelas experiências que eu tô compartilhando. Então, exemplo, esse vídeo aqui que eu tô te falando, eu não vi em lugar nenhum. Eu prometi hoje que eu falei, cara, não vou estudar ninguém. Eu quero fazer do meu jeito, falar do meu jeito. E essa é a percepção que eu tenho de comparação. Então, aprende a confiar mais em você. E aprende a botar o seu ponto de vista do mundo pra fora. Você é o único e ninguém pode copiar o que passa na sua cabeça. Então, passa de uma forma divertida. Ou passa de uma forma mais séria. Ou passa de uma forma, sei lá, muito editada. Ou faz clone. Enfim, se inspira nas outras pessoas pra você mostrar o seu jeito de ver o mundo pra fora. Pra expor isso. E hoje eu tô falando de conhecimento, de desenvolvimento. De parar de se comparar. Falei do meu boné, espero que vocês comprem. Tem preto, verde e vinho. Já já vou fazer comerciais deles daqui pra frente. Já já vocês vão ver muito mais por aqui. Mas a questão é um exemplo. Olha aqui. Eu tive a sua atenção até agora pra te ensinar alguma coisa. Então, se você acha que pode somar na vida de outra pessoa. Cara, para aqui. Faz um vídeo, faz um post, faz um reels. Tiago, mas ninguém me vê. Faz o que te faz bem a longo prazo. Aprende a construir seu tijolinho por tijolinho que as coisas vão acontecer. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. E até o próximo.